Não há nada Não há barreiras Pra esse amor Calado Vai meu peito sonhador Esperança que um dia Ela vem Ah, solidão Dói no fundo do peito Um despeito Será que ela tem outro amor? Será que o destino tramou? Será que a corrente levou? Será que a corrente levou? Será que a corrente levou? Coração Não há fronteiras Pra transpor Marcado Pra sofrer de desamor Pois só sofre calado quem tem Meu bebê querer Sinto os olhos marejar Como impresse nesse canto Que é pra ver ela voltar 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 Pra transpor Marcado Pra sofrer de desamor Só sofre calado quem tem Meu bebê querer Sinto os olhos marejar Que é pra ver ela voltar 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 Que é pra ver ela voltar